O Hugo Chávez surgiu para a vida pública em 4 de fevereiro de 1992, quando tentou, por meio de um golpe de Estado, derrubar o então presidente venezuelano, Carlos Andrés Pérez. Foi preso, voltou para disputar a eleição de 1998. Ganhou a presidência venezuelana e, no momento de sua posse, prometeu mudar a Constituição. Mudou a Carta do País, assim como o nome da nação que passou a ser República Bolivariana da Venezuela. Durante o seu primeiro mandato, adotou medidas polêmicas, como a nacionalização do petróleo, a lei de terras, segundo o movimento chavista, democratizou a produção rural na Venezuela. Seus adversários, no entanto, sempre o qualificaram como um governante autoritário e de pouco diálogo. Chávez revelou, em julho de 2011, que tinha sido operado de um câncer pélvico, mas nunca deu detalhes sobre quais órgãos foram atingidos pela doença. Obedecida à Constituição, uma nova eleição deve ser convocada para os próximos 30 dias. Isso daria à oposição venezuelana a possibilidade de lançar o seu candidato, Henrique Capriles, que chegou bem perto da vitória na eleição de 7 de outubro do ano passado. No entanto, há o risco e o temor de que membros mais radicais do movimento chavista tentem virar o jogo, rasgar a Constituição e não entregar o poder, como prevê a Constituição de 1999.